Com o passar do tempo, o nosso organismo passa por diversas mudanças que colaboram para o processo do envelhecimento. Perdemos massa óssea e elasticidade dos músculos e a capacidade de absorver oxigênio reduz. Especialmente para a pessoa idosa, a prática de exercícios bem orientada e realizada regularmente traz diversos benefícios para a saúde física e mental. Bernadette é um grande exemplo de pessoa ativa e que não se deixa atingir pelo sedentarismo. Mesmo viúva e sofrendo de artrose, ela encontra na dança e nas amizades a alegria de viver. Procuro realmente me cuidar para viver bem, para ter qualidade de vida. Para ter qualidade de vida você tem que cuidar da saúde, do aspecto físico, mental, sobretudo, né? Porque senão o alemãozinho, sabe aquele Alzheimer, ele aparece e faz estragos. Então para isso eu danço, eu passeio, viajo, tenho amigos, participo das coisas e do que se imaginar, leio muito. Então eu tenho essa, é uma vida saudável. Minha correria é grande. Confesso a você que raramente você me encontra em casa durante o dia. A noite é complicadíssimo também, porque eu sempre tenho uma atividade ou outra, um compromisso ou outro. Então é assim, não fico tarde da noite, mas saio cedo e volto cedo, né? Mas faço aquilo que tenho, cumpro os meus compromissos na boa. Como dizem os jovens, de boa, né? De boa. Com uma rotina intensa e com check-ups em dia, a vaidade é uma grande aliada de Bernadette. Aos 68 anos de idade, enfrentando as adversidades da vida, se faz jovem e otimista sempre. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa extremamente saudável. Eu, graças a Deus, tenho ótima saúde. Quem me tem é uma artrite reumatoide. Eu não a tenho. Ela me tem. É diferente. Mas eu trato muito bem dela com aquilo que os médicos me mandam. Meu médico trata, eu cuido, não deixo tomar conta de mim. Tenho crises, óbvio, mas passadas as crises e com os remédios que eu tomo, lá vou eu. Pra minha dança, pra participação no grupo, pras atividades todas que eu tenho que fazer. Eu quero me sentir bem. Eu não vou nem levar meu cachorro passear sem estar penteado e com batonzinho. Não vou. Duvido que se me peguem na praça passeando sem o batom. Levar a vida com leveza, com sabedoria. E a sabedoria é uma coisa que se conquista, hein? Que se consegue com o passar do tempo. Com aproximadamente 24 milhões de idosos, o Brasil teve o número de pessoas com mais de 60 anos dobrado nas duas últimas décadas. Atualmente, em Mato Grosso do Sul, são cerca de 270 mil idosos. O processo de envelhecimento é um processo muito recente para a população brasileira, especialmente para a sul-matogrossense. Nós não sabemos conviver com idoso e ainda não aprendemos como cuidar adequadamente do idoso. E as políticas públicas, como não deveria deixar de ser, também estão, neste momento, se adequando para um atendimento qualificado para a população idosa. Seja ela no serviço de saúde, assistência, educação, transporte, cultura, lazer, todos nós estamos fazendo, reconhecendo essa realidade. Pensando na qualidade de vida da população idosa da capital, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul desenvolve um projeto de incentivo à promoção e prevenção da saúde. A Universidade Aberta à Pessoa Idosa, ela foi idealizada com o objetivo de proporcionar às pessoas com 60 anos ou mais um espaço para troca de conhecimento, um espaço para uma roda de conversa e também para estar adquirindo maior conhecimento sobre o seu processo de envelhecimento. De forma que essa pessoa possa tornar o seu envelhecimento uma experiência positiva. Durante duas tardes da semana, eles desenvolvem atividades físicas e aulas de informática, supervisionados por acadêmicos da fisioterapia e da educação física. E, na verdade, a gente quer mostrar que o Pilates também pode ser feito na terceira idade, que esse termo a gente vai acabar eliminando, vai vir o termo da maturidade, e que ele pode ser feito e traz muitos benefícios. Melhora a força muscular, coordenação motora, respiração, equilíbrio, flexibilidade, melhora a atividade de vida diária, condicionamento físico, cardiorrespiratório, são muitas coisas, né? É muito, é muito benefício. Então, a gente está aqui para provar para eles que o idoso também pode e deve fazer o Pilates. Para mim, não sei explicar como que é, porque realmente eu estou entrando em uma atividade que eu tenho certeza que vai melhorar tudo, né? Porque a gente não envelhece, né? A gente renova, a gente vai aprendendo cada vez mais, e conhecimento que a gente tem para dar, sinceramente, eu vou te falar, eu estou muito feliz. Segundo a Constituição Federal, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida. Promoção à saúde, prevenção de doenças, esse é o mote principal garantido através da Constituição Federal. Para todos os brasileiros, mas nós temos que focar nossos esforços, sem dúvidas nenhuma, nos idosos. Quando você tem uma garantia dentro da Constituição dos pais em relação aos filhos, quando pequenos, da garantia da guarda, da educação, da habitação, do lazer, essa garantia, ela se inverte ao final de nossas vidas, ou quando a gente atinge a maturidade, no sentido de que essa garantia vem dos filhos para com os pais. Então, e na ausência dos filhos, todos os familiares e a sociedade em especial. Os idosos, eles têm um quê em especial? Que os profissionais de saúde, constatando qualquer tipo de agressão, ou até mesmo conduta dos familiares, em caráter omissivo, porque muitos idosos têm dificuldades nas suas necessidades diárias. Então, você consegue encontrar idosos com dificuldade de locomoção, para se alimentar, para tomar sua medicação. Então, muitas vezes não é apenas a agressão, o abandono também é tipificado como conduta delituosa. E aos profissionais de saúde, existe a obrigação da denúncia aos órgãos competentes. Então, é muito importante que todos, cientes ou chegando ao conhecimento, qualquer tipo de abuso, tanto uma conduta de agressão, como uma conduta de omissão em relação ao cuidado de um idoso, ele pode e deve denunciar essa conduta aos órgãos competentes, como, por exemplo, o Ministério Público do Idoso e o Conselho. Como a parcela da população brasileira se encontra desprotegida, existem colaboradores que dão respaldo para as necessidades básicas de quem necessita. Exemplos de solidariedade, como você confere agora na reportagem de Tânia Pardinho. Concentração, dedicação e muita força de vontade, reunidos por um mesmo objetivo, saúde em primeiro lugar. É assim que começa o dia destes idosos. A música serve de estímulo e com a ajuda destas profissionais, os idosos se exercitam através da dança. Superando os limites do corpo, cada um se mexe como pode. Os movimentos vão surgindo lentamente e cada obstáculo é deixado para trás. Com a bola na mão e um sorriso no rosto, todos se esforçam para jogar. Mesmo com a deficiência nas pernas, seu Jerônimo não fica parado. Está muito bom. Eu ando bem por aí, graças a Deus, não sinto nada. Aqui não tem competição. Todos buscam uma saúde melhor para ter qualidade de vida. Mas devido a idade avançada, a imunidade fica mais baixa. O exercício é feito de forma a atender cada necessidade. Para o idoso é muito importante a gente prestar atenção nos sinais que ele nos dá. Por exemplo, um idoso que está desidratado, que deixa de tomar água, ele pode fazer uma desidratação. E essa desidratação é muito grave para o idoso. Então, você prestar atenção nos sinais que o idoso está dando, é muito importante. Para quem tem um idoso em casa, saber que ele tem que ser bem hidratado. Nessa época de frio, ele não pode ficar com membros, com as pernas, com os pés, assim, descobertos. Que, infelizmente, eles têm uma temperatura diminuída. Então, eles sentem realmente mais frio. Eles perdem muito o apetite. Então, está sempre oferecendo alguma coisinha, por menor que seja a quantidade. Mas, várias vezes ao dia, é muito importante. Ao fazer atividades, o organismo libera substâncias analgésicas no cérebro. O que ajuda ainda mais na capacidade de se locomover, raciocinar e desenvolver exercícios físicos. A gente prima pela qualidade de vida. Então, os exercícios deixam eles mais independentes. A gente vai estar trabalhando toda essa musculatura, dando função, novamente, para eles que ficam muito tempo parados. Às vezes, eles vêm da casa ou vêm de fora sem fazer nenhum tipo de exercício. Então, é para isso, para melhorar essa vida deles, para dar mais mobilidade, para dar mais independência. Independência para viver. Abrir os braços para a liberdade e deixar a tristeza ir embora. É dessa forma que Dona Irene, de 86 anos, faz. Se esforça a cada dia para manter o corpo mais leve e a mente mais tranquila. É bom para mim, bem. Eu me sinto bem. Mas, é que já não dá mais para mim fazer como eu fazia, né? Mas, eu me sinto bem. Eu gosto de fazer. A gente trabalha tudo, da cabeça aos pés. Fazemos exercícios, a gente faz caminhada pela cirfa, para eles poderem andar, conhecer até o lugar onde eles moram, porque muitos deles ficam, se deixar, ficam parados onde estão. Então, a gente quer dar esse movimento, quer fazer isso. Então, a gente faz movimentos, trabalhos com bola, com corda, com dança e a caminhada mesmo. E, assim, os que caminham ajudam os cadeirantes. Então, a gente também trabalha essa integração e essa socialização também no exercício. E para movimentar o corpo, a alimentação deve ser balanceada. Rita, enfermeira do lar, comenta o dia a dia desses idosos. Os idosos acordam e tomam um banho, cada um no seu quartinho. O idoso que necessita de auxílio, nós temos uma equipe de cuidadores, de técnicos de enfermagem, que, de acordo com a deficiência, a necessidade do idoso, vão até o quarto. Então, todos os idosos tomam um banho em seus quartinhos e são trazidos aqui para esse espaço. Nesse espaço acontece o café da manhã. Então, eles tomam o café da manhã e aí são colocados aqui para as atividades do dia. Então, tem a ginástica laboral, tem as atividades lúdicas no período da manhã. Às 9 horas, alguns aceitam ou não o lanche, que é antes do almoço. E às 11 horas, tem o almoço. Então, de acordo com a necessidade de cada um também, é realizado a alimentação. E, após o almoço, cada idoso que quiser pode ir para o seu quarto para descansar. Após o almoço, eles voltam. Após esse descanso, eles voltam aqui para esse espaço, onde são realizadas as atividades de terapia ocupacional. Então, eles passam o restante da tarde aqui com a terapeuta. Aí, tem o lanche, eles lancham, voltam para as atividades. E aí, às 5 horas, nós temos o jantar. Aí, eles jantam e eles têm o costume de dormir cedo, né? Como eles acordam muito cedo, eles também vão dormir cedo. Às 5 horas, eles jantam. Então, até as 6, 6 e meia, já estão todos acomodados em seus quartinhos. Cada quarto tem uma televisão, então, eles assistem a TV no quarto e ficam por lá. E aí, às 19 horas, é feita a medicação da noite e a ceia. E, após esse horário, todos eles já deitam para dormir mesmo. Além dos cuidados com a saúde, ela ressalta a importância do carinho e da atenção. Preste atenção no que eles têm a dizer. E carinho. A gente percebe que aqui, muitos não têm nenhuma patologia clínica considerável. O que eles têm é carência afetiva, eles têm a necessidade de conversar. Força de vontade é o que não falta para essa turma. Seu aniceto, por exemplo, não fica parado. Ele participa de todas as atividades e conta como se sente. Eu sinto mais ou menos a animação. A ginástica eu sempre faço aqui, até com os braços assim, com as pernas. Aí eu sinto bem, hein? Parece que o corpo fica até leve. E não para por aí, não. Além das atividades que os idosos realizam diariamente, aqui neste espaço, eles praticam o exercício do pensar. Com o pincel, eles usam a criatividade para pintar, o que ajuda ainda mais na coordenação motora de cada um. O colorido vai surgindo nas mãos da experiência e as cores vibrantes realçando o desenho. Este é o momento do silêncio. Concentrados na pintura, os idosos fazem da arte um refúgio. É uma terapia. Me sinto melhor. Eu penso em melhorar a pintura. É... Aperfeiçoar mais a pintura. A pintura, a gente continua trabalhando os grupos musculares, a gente melhora essa função manual deles, vai estar trabalhando, assim, os aspectos cognitivos de atenção, de concentração, às vezes de memória, porque às vezes a gente, vamos supor, pegamos desenhos de personagens. Então, assim, nossa, o Elvis Presley, ah, ele é dos anos 50, então, assim, é muito da realidade deles. A gente pega desenhos antigos, quanto desenhos atuais, né? Então, trabalha bastante, principalmente a atenção e a concentração. Da terapia ao amor pela leitura e a arte de pintar. É assim que Dona Iracy passa o maior tempo do dia. Mesmo depois de perder os movimentos do corpo, ela não para. Com ajuda para segurar o pincel, as mãos lentamente levam a tinta para colorir o tecido. Aqui são boas atividades, temos a pintura, né? Tem a pintura, tem leitura também, tem a atividade da fisioterapia, que tem a ginástica, os movimentos, né? Eu pouco posso fazer, mas o que eu posso, eu faço. Eu acho que a gente tem a pintura, né?